O PII O PII O PII O PII O PII Este é o PII O PII desde muito pequeno sempre adorou a matemática desde as primeiras gatinhadas aos primeiros passos porque a matemática estava lá Uns anos mais tarde o PII foi para a escola e, como um rapaz curioso como ele é, ele delirava ouvir o professor a explicar a matéria especialmente nas aulas de matemática Então, quem quer fazer a tua aula do 3? O coração batia muito pressa quando o professor entregava-lhe o enunciado e quando o recolhia, mas os resultados eram muito positivos, porque a matemática está lá O PII, como aos outros minutos, adorava brincar Oito, nove, dez Aqui vou eu Adorava jogar Playstation A bola, o Ronaldo E adorava aquele beijinho das mães antes de adormecer O PII adorava ir ao cinema e ver futebol com o pai O PII adorava viajar apoiar a sua equipa de futebol e visitar sítios incríveis Uns anos mais tarde o PII arranjou o trabalho e a migueira da vida dele O PII casou e tornou-se pai porque a matemática está lá Passados muitos anos O PII tem agora 80 anos Mas será que ele vai desistir de usar a matemática? Não! Porque a matemática está lá Quero ver toda a gente com as mãos do ar e 1 e 2 e 3 e... O PII adora a matemática porque sempre precisou dela a matemática esteja lá Tchau!